O governo federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, mas cortou o valor pela metade. Ao invés dos R$ 600, propôs pagar apenas R$ 300 por mês. Foi uma decisão errada, porque as pessoas continuam precisando de proteção social. Nós vamos lutar para manter os R$ 600 e discutir um programa de renda básica permanente. Na Câmara, aprovamos crédito para o setor de turismo e mudanças no Código Penal. E essa semana também chegou ao Congresso Nacional a proposta da União para o orçamento do próximo ano. Além de cortes em várias áreas estratégicas, a proposta estabelece um novo salário mínimo sem um ganho real para o trabalhador. Nós vamos lutar. Estamos atentos. Continuamos nossa luta para a criação de cotas regionais para as universidades públicas. Conversamos sobre o tema com o secretário estadual Lucas Ramos e o reitor da Universidade de Pernambuco, Pedro Falcão. Tivemos também audiência com o governador Paulo Câmara e os prefeitos Argemiro Pimentel de Machados e Breno Borba de Bezerros para tratar de novas parcerias para os municípios. Semana foi de falas em muitas rádios. Estivemos na Rádio Cultura de Caruaru, Vida FM de Salgueiro, falamos a CBN Recife e a Top FM do Litoral Sul. E também participamos de mais um ato em defesa dos ruas numa audiência pública em Sergipe. Mais uma semana de muito trabalho. Continue acompanhando nosso mandato e deixe suas sugestões nas nossas redes sociais.